e hoje eu vim trazer outro vídeo do daquele jogo lá que vocês gostam muito só que hoje eu vou fazer um vídeo mais rápido eu vim trazer como trazer o time do barcelona né e aqui ó um milhão um bilhão de dinheiro já e jogadores todos sem sem nem marco tem até algum diferente o terceiro é um goleiro bem não bom e antes de eu começar a ensinar eu queria agradecer a vocês nesse sentido é pra mostrar que eu tô agradecido quando chegar 50 50 não 90 quando chegar 100 inscritos eu vou fazer um sorteio de 500k então compartilhe o vídeo da fala com seus amigos e vamos lá que já tá chegando assim então vamos lá pro vídeo né pra não ficar muito grande ó já tá instalado lá então vocês vão baixar o drama normal depois que vocês baixarem o drama normal vocês têm que vão precisar do file ou seu gerenciador de aplicativos vocês vão abrir aqui aqui ó deixa eu skip e acho que não sei tá aparecendo isso daí mas depois eu resolvo isso e tem um tempo sem postar vídeo mas já vão se inscrevendo aí que quando chegar a 95 eu vou explicar como vai ser o sorteio 95 do 95 ao 100 quando chegar ao 100 eu falo e aí vai ser bom aí aí eu vou ver quem é que é meu vídeo mesmo que se inscritos vai ter 100 pessoas vocês vão vir aqui ó em android depois de android você vai vir em data e ó com.firsttoxgames vocês vão vir aqui já está instalado lá do lado dele eu vou apagar vou deixar um arquivo aqui ó vocês baixar que vai estar na parte de download de vocês vai ser esse files aqui ó vocês só vão vir aqui mover ou copiar eu vou copiar que no caso se der errado eu ainda vou ter ele aqui então galera daí vocês vão compartilhando o vídeo mandando um like estourar aí esse like aqui ó vai ser 500k imagina se você ganha fácil um sorteio o sorteio vai ser fácil então quando chegar a 95 eu vou postar um vídeo como vai ser ele como vai ser o sorteio e quando chegar aos 100 inscritos já acabou daí eu já posto o vídeo eu vou postar o vídeo 10 horas da noite 10 a 11 horas eu posto então eu já tô vendo que logo mudou aqui ó rfc barcelona pronto tá aqui deixa eu virar aqui pronto tá aqui ó tá o mesmo lá né por causa que antes eu já tinha deixado mas pode me chamar no meu ato eu vou deixar na descrição do vídeo qualquer dúvida do canal e falou tchau tchau tchau